Olá, pessoas maravilhosas do meu coração. Hoje, estamos aqui iniciando mais um vídeo de Bloxfoot pro canal. Então já ativa aquela notificação com força, hein, mano? Compartilha esse vídeo com um amigo que eu tenho certeza que ele vai gostar. E hoje, meu parceiro, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo. E, mano, o que que acontece? Hoje, eu tô querendo aqui fazer algumas coisas com vocês. Primeiramente, mano, eu quero fazer um teste, tá ligado? Que teste você tá querendo fazer, João? Basicamente, mano, no último vídeo, a gente pegou o estilo de luta, o Eletclaw, né? Eu ainda não terminei de... Depois que eu terminei o vídeo, eu não fiz mais nada. Eu só upei ele exatamente onde vocês estão vendo. E, mano, magicamente, no momento que a gente tava gravando o vídeo, na loja apareceu a Buda, né? Que é a fruta onde os pessoal falavam que era a melhor fruta pra ride. Hoje, eu não sei exatamente o que que aconteceu com a Buda, mas a Buda se tornou uma fruta aonde nós conseguimos despertar. E, mano, hoje eu tava pensando em tentar despertar a Buda, mas eu estou sozinho, né, mano? É... Eu estou literalmente sozinho e eu não sei se isso é possível, mano. Esse estilo... Esse novo estilo de luta, ele é muito OP, muito bom. Pode ser que eu consiga, mas eu acho bem difícil. E, por isso, hoje eu quero usar esse vídeo pra fazer algumas coisas também. Mas, mano, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui no parceirinho. Eu vou comprar, né, a Buda. Deixa eu ver aqui. Buda, 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 Burburinho, Magma... Humano Buda. Pronto. É... Foi. Ok. Microchip da Buda tá aqui em minhas mãos, né? Como sempre, daquele jeito. E vamos lá, mano. Já iniciei. Vou sozinho. E, cara, eu lembro que a Buda, antigamente, você usava ela e ela aumentava sua vida. Agora, ela não está mais aumentando a sua vida. O porquê disso, eu não sei, mas ela não aumenta mais a sua vida. Então, cadê, mano? Cadê os bichorengos? Vamos lá. Vamos lá, meu parceiro. Vamos só no... No vral deles. Vem cá, meu parceiro. Vem cá, meu consagrado. Vem. Tome-lhe. 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 Vem cá. Vem. Vem. Cara, esse estilo de luta é muito bom, mano. É só não parar de clicar, velho. É só não parar de clicar que o negócio dá tudo certo. E, velho, pensou que doideira a gente, tipo assim, passar uma... Uma... Uma ride, tipo assim, uma... Uma ride sozinho, mano. Ia ser muito louco, né, velho? Mas eu acho meio... Meio difícil isso daí, velho. Mas beleza, né, mano? Quem somos nós? A gente já... Já conseguiu, velho. Bom, vamos lá. Ah, é verdade. Aqui a gente não pode ficar pulando, não. Mas, mano, pensou que doideira? Eu acho meio difícil, né? Mas sonhar não é impossível. Eu tenho 658 fragmentos. Provavelmente não vai dar pra fazer nada com a Buda, né? Mas se a gente conseguir, mano, seria um negócio muito doido, né, velho? Eu não sei se isso é possível da gente conseguir, né, sozinho. E, mano, eu queria aproveitar esse vídeo pra dar alguns recadinhos pra vocês. Pra... Pra falar sobre algumas coisas. Eita, pega. E, mano, eu tô pensando em abrir a minha tripulação. Como assim abrir minha tripulação? Mano, pelo fato de eu estar fazendo hoje aqui a ride sozinho, Eu sei que se tivesse alguém comigo seria muito mais fácil. Mano, faz muito tempo que eu não abro meu servidor pra galera E eu tô com saudade dessa interação. E eu falei, mano, por que não abrir a minha tripulação e recrutar um pessoal? Porque, mano, eu nunca levei a sério essa questão da tripulação. É... Eu queria fazer alguns vídeos de Balth Hunt, né? Que o pessoal me pede pra caramba. É... Eu ainda não... Eu acho que eu não tenho tanto skill ainda. Mas a gente pode treinar aí algumas coisas. E começar a caçar Balth, né, mano? Porque, tipo assim, né? Por mais que a gente não jogue... Não jogue bastante, tipo assim, não... Nossa, olha que da hora a ride ali. É um monte de Buda. É... Por mais que a gente, tipo assim, não... Não tenha tanto costume. Cara, a gente pode treinar. Eu sei que a gente vai morrer. Provavelmente vamos perder. Mas a gente pode aí tentar, né, mano? O céu é o limite, entendeu? E eu acho que eu vou deixar o servidor pra vocês. Pra vocês estarem entrando aqui comigo. E vendo o que vai dar ali, mano. Vamos ver no que vai dar ali. É... Eu acho que a gente pode fazer muita coisa acontecer. Vem, 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 vem. Eu acho que a gente pode fazer... É... Muita ride junta. Fazer muita coisinha. E, mano, isso vai ajudar demais, tá? Isso... Nossa, mano. Eu... Vai, vai. Sai, ô, seu bicho safado. Mano, quanto mais rápido você clica, maior a chance deles não te acertarem. Porque, tipo assim... Nossa, olha o bicho com o Buda, mano. Que estranho, velho. Mó grandão, mano. Olha outro aqui. Mas eu sou mais forte. Será que a Buda Despertada tem essa habilidade de, tipo assim, com a questão da vida, mano? E pensou, velho, que doideira a gente conseguir fazer uma ride solo, mano? Eu ia ficar orgulhoso de mim, tá ligado? E, velho, seria muito legal, que nem eu disse, eu abri, né, a minha tripulação pro pessoal entrar. E... Eita, lelê. Pronto. Nossa, olha o Budinho ali. E, cara, abri minha tripulação pro pessoal começar a entrar no servidor. E, tipo assim, na verdade eu vou abrir o servidor pra todo mundo, não só pra quem é da minha tripulação. E daí eu vou ver quem vai entrar na minha tripulação. Porque tem muita gente que fala, pô, João, você esqueceu da tripulação, mano? Bora, bora no XSQ dele aí, mano. Bora voltar com essa tripulação, velho. Você tá mó... Mó... Mó tá ligado? E, velho, vamos ver se eu consigo... É... Voltar, né? É... E fazer esses vídeos de Balth Hunt. Enfim, tem muita coisa que ainda tem pra gente fazer no... No... Nesse terceiro mar, né? A gente precisa fazer, senão a gente nunca vai... Vai avançar. Tem muita coisa que eu não fiz. Muita quest, muita coisa mesmo. Tem espada nova que eu não peguei. Tem como a gente voltar novamente a ser, né? É... Espada Xim, porque... Eu era espada Xim antes. Inclusive, eu tô até com a Yoro aqui comigo, né? Mas... Nós podemos voltar aí com a... Eita, pega. Vem. Chama. Chama. Nossa, vamos, vamos, vamos. Beleza, pronto. Agora a gente vai pra última parte, né? Nossa, eu preciso dar uma... Uma rilada na minha vida aqui. Ó, até que eu tô indo bem, mano. Até que eu tô indo bem. Cara, essa composição... Na verdade, o novo Electric Cloud é muito bom, né? Meu parceiro. Muito forte, velho. Eu quero ver qual vai ser a primeira habilidade. O que vai mudar, tipo assim, quando a gente despertar a Buda, né? Porque vai ter o Z, né? Que é a transformação. Geralmente, o primeiro ataque que muda é o Z, né? E depois é o... Nossa Senhora. Bichão já... Eita, pega. Vem cá. Será que tem... Ó, lógico que tem um boss. Nossa, aí tá ficando um negócio doido, velho. Nossa. Aí o negócio ficou... Malado, velho. Nuh! Que isso, meu little brother? Nossa, deixa eu vazar daqui, mano. Preciso dar uma recuperada na minha vida. Você tá doido, velho. Você tá doido, mano. Ai, ai, velho. Você tá doidinho. Nossa, mano. É muito dano, mano. Nossa, eu preciso recuperar minha vida o mais rápido possível, parça. Já vem. Veio no mar aqui. Caiu na rede é peixe. Cadê os que a gente tava derrotando? Peraí, eu preciso esperar que a minha passiva volte. A minha habilidade, no caso, né? Tá, voltou. Nossa, mano. É muito dano, velho. É muito dano envolvido, parça. Você tá doido, mano? Você chega ali, velho. Nossa, e isso que agora eu tô assistindo One Piece, eu quero saber quem... Nossa, foi lá pra vala. O outro ali deve estar com pouca vida, mano. Mas eu não posso ficar vacilando, não. Se eu vacilar, eu vou perder. Nossa, onde eles tão vindo atrás de mim? Sai fora, Zé. Tá, derrotei esse. Agora só falta o boss, mano. Vem, boss. Vem. Nossa, esse ataque dele é muito forte, velho. Nossa, mano. Tá doido, velho. Eu nem consigo ver quanto de vida ele tá, mano. Vem cá. Toma. Sobrou ele, caramba, mano. Isso aqui é muito forte, velho. Vem cá. Nossa, mano. Eu vou morrer. Precisa dar uma boa recuperada na vida. Tá, voltou. Vem. Vem. Nossa, aí é triste, mano. Briga de Buda com Buda. Nossa, 2k de vida, mano. Poxa. Difícil, hein, mano. Se tivesse alguém pra me ajudar, aí eu acho que seria diferente a história, mano. E pior que eu não consigo ver a vida, que é pior ainda. Não consigo ver a vida do desgranhento. Cara, eu acho que eu vou ficar aqui até recuperar 10k, mano. Daí eu vou pra cima dele com força. Porque tá faltando 1 minuto e 43. Se eu conseguir até lá, mano. Aí eu bugo o boss, tá ligado? Se eu conseguir pelo menos encher a vida e ficar grudando nele, eu acho que a gente consegue. Cara, é difícil eu fazer raid sozinho. Não acho que não vale muito a pena, não, mano. Só em último caso. Porque o fragmento que eu vou ganhar aqui vai ser bem pouco. Pouquíssimo, na real. Pouquíssimo, mano. Tá, ok. Quase no máximo. Mano, eu acho que eu já vou. Senão não vai dar tempo, velho. Vem. 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 Uh. Derrotei. Ah, molecão. Mano, solei a raidzinha, parça. Chama no da Ali. Chama no da Ali. Vem cá, Jonzones. Deixa eu já falar com tu. Ascensão. E claro, mano. Já vamos mudar a transformação, né? Já vamos mudar ali da transformation. Cara, eu passei a raid sozinho, mano. Vamos ver agora. Nossa. Ó. Tá. A transformação é muito mais doida. Agora, o que isso daqui faz? Eu já não sei qual que é a diferença, mano. Ah, agora tem um negócio em volta de mim. Nossa, eu sou mó lento, mano. Nossa, eu dou dash e o negócio parece que não vai. Bom, eu lembro, se eu não me engano. Quando eu tava testando aqui. Eu acho que eu tava tomando 700 de dano pro boneco ali, mano. Eu quero ver quanto de dano eu vou levar agora. Cara, isso aqui dá dano quando eu transformo perto de alguém? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Dá dano, mano. Ó, ele não me... Ele não me acerta. Eu viro tipo uma logia. É isso mesmo? Eu viro tipo uma logia, mano. Ah, não. Se for assim, o negócio é trigo roubado, velho. Pera, deixa eu ir tentar lá lutar contra o bicholão, mano. Deixa eu ver como que eu saio contra o boss final. Pera aí, cadê? Eu preciso encontrar a árvore que tem a casa lá, a bola. É essa daqui, ó. Então é aqui. Fica aqui, ó, bichones. Isso. Foi assim que eu decorei o rolê. Confia no pai, mano. Deixa eu ver aqui o bicho-orengo. Vem, chama. Cadê ele? Ih, tá aqui não. Ih, não quis brigar comigo. Correu. Na verdade, eu não quis nem nascer. Ih, covarde. Tá, deixa eu vir aqui. Vamos ver se esse daqui já spawnou. Porque, mano, faz um tempinho... Ah, fora a espira. Não, ele não spawnou ainda. Que tristeza no meu coração, mano. Só porque eu queria dar ali do teste? Caramba, mano. Nem acredito que eu tanquei. Mas, rapaziada, eu acho que vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Eu vou liberar o servidor aí pra vocês entrarem, pra gente tá fazendo ridezinha junto. Começar a despertar as frutas, tá? Porque, mano, a gente precisa... Tem a magma pra despertar. Eu vou ver se despertar a Buda. E, cara, eu tô despertando a Buda solo, mano. Solozinho, né? E eu queria até tentar derrotar o boss, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco de tempo pra poder spawnar. Eu acho que são 25 minutos pra spawnar. 30 minutos. Eu não vou gastar Robux com isso, porque, mano, eu tô pobre de Robux, velho. Vou mostrar aqui a realidade, mano. É a realidade aqui, ó. Comprar, ó. Eu tenho... Eu tenho... Quantos? Eu acho que eu tenho 50 Robux, mano. Alguma coisa assim, velho. Ai, ai, daquele jeito, como sempre, né? Mas, família, é isso, mano. Despertamos a Buda sozinho, cara. Mano, tô orgulhoso de mim. Obviamente que é mais difícil. Eu conseguiria, talvez, fazer essa proeza. Talvez se eu fosse numa Flame, eu conseguiria. Mas a gente tem aquele limite de ride, né? A gente consegue uma da fruta e uma comprando. Então, só duas. Querendo ou não, a gente precisa de gente. Com dois agora, mano, já dá pra fazer ride. Eu lembro que antes a gente sofria pra caramba. Ó, quando pula. Nossa, que doideira, mano. Que da hora, mano. Que da hora pra caramba. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, show like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Spawnou! Só porque eu estava me despedindo, não. Agora a gente vai... Vai lutar com honra, Tommy. Ah, ele não vai me acertar. Ele não vai me acertar. Tá, ele teve que usar habilidade. Ele teve que usar... Mano, ele não me acerta, velho. Que porcaria é essa, mano? Que fruta pelona é essa, mano? Eu não vou tomar dano, não. Eu quero tomar dano. Olha isso, mano. Tipo assim, eu não estou tomando dano pra um boss, parça. Que que é isso, velho? Eu só estou tomando dano pra habilidade dele. Se o boss tentar me bater, ele não acerta, mano. Nossa, mano. Que imoral, velho. Imoral demais, parça. Isso que eu não estou usando nada, tá, rapaziada? Eu só estou usando o auto-ataque, mano. Tipo, eu só estou batendo. Olha isso, mano. Não. Nossa, eu fico... Pera aí, eu quero testar ali no outro boss, mano. É, o boss... Não, não... Acho que é esse aqui que demora um pouquinho, mas... Bom, outro dia a gente testa, outro dia a gente... Vem mais família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, meu parceiro, já sabe. Deixa aquele like. Fortalece a firma demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vua.